salve brejeiros de plantão estão todos salvos estamos aqui para mais um da onde lendo estamos aqui para mais um é que eu não gosto de gritar o melhor é meu é só falar mais perto o microfone nossa mas nem assim eu às vezes no whatsapp eu tenho que ouvir mais de uma vez enfiar dentro do meu timpano para entender o que você está falando enfim se você quer ouvir sussurros do leandro entre para o nosso apoia-se temos quase 300 apoiadores a late papo com os principais profissionais vídeos extras e muito mais então façam parte e quem é apoiador tem vantagem na experiência beber sem ver então já guarde sua latinha aí para terceira cerveja e na última breja do mês a gente faz junto com vocês é isso aí vocês aparecem aqui no vídeo sim e vamos começar mais um dia de trabalho que estou mais um dia sobre o seminário da latinha dourada em si da dona osso o trauma trauma traumas passados se for nacional é engraçado bom a gente descobriu que pediu olha leandro o que eu olha 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 oi leandro oi oi fica bizarro olhando de perto né fica mais bizarro cheirando nome de patria de filha espirito santo nossa gente essa safadou tiros safadou essa é nacional hein essa é nacionalíssima assim aquela raiz esse tipo de breja tem no mundo inteiro tem no mundo inteiro mas eu estou falando do mal da parte dourada em si tem no mundo inteiro mas safadeza sai pega não adianta mexer quanto mais você mexe mais sobe o papelãozinho tem papelão tem sulfuroso tem metal não tem metal não tem sim eu peguei um pouco ah cara ela não tem muita informação é um sabe quando você está tentando escrever alguma coisa aí você está no word daí só fica vendo o cursor piscando assim você sabe escrever alguma coisa ou seja não tem muita informação tem só papel ali breja é tipo para beber assim e ter uma bela de uma ressaca essa breja sabe caprichar ela sabe te tratar mal no dia seguinte essa breja ela sabe te é uma paixão de verão que você sabe que ali você está curtindo está maravilhoso mas amanhã amigo você vai estar na merda você vai estar voltando de viagem ligando para os amigos como direi a tretas em hong kong miojo hoje não e falando eu tomei um golpe olha isso aqui é creme da safadeza mas assim é estandar lager uma leve massinha na boca tem um pouco de eu peguei um pouco de maçã verde mas sutil ainda é mas também de leve assim a gente é servir de boteco não de porta de rodoviária do interior que a única que tem gelada pode ser e seu busão vai sair daqui a 15 minutos então é melhor você pegar logo e beber o intervalo do street fighter de rodoviária exato você pega essa breja e uma coxinha de rodoviária e daí você garante o final da história de rodoviária a versão do street fighter falsificada nacional dá dois raduque impossível de desviar e pular altamente do papiável é é uma tela em branco que você falou você fica lá com o cursor assim fica só piscando você fala cara tô a meia hora olhando aqui eu não consigo escrever eu não sei nem o que escrever não sei nem por onde começar a gente desculpa tem que ser uma viagem muito longa pra você estar muito desesperado precisar muito tomar alguma coisa pra esquecer o rolê que você tava e você fala meu só vou pegar esse ônibus e vou pra casa e eu preciso esquecer e me dá uma coxinha pra viagem tipo isso ah o leandro bêbado eu acho que ele toma vai 3, 2 isso não vou questionar 1,2 1,5 1,6 tá isso ainda é bonzinho vamos ver o que que é mas assim a gente já sabe que é uma cerveja pra tomar tomar assim essa cerveja é literalmente o local ahhh local local beer pra você ficar muito local é locão na verdade pra você se turmar com os locais com os caissara lá isso ah gente ah gente o que falar vocês sabem quem tem aí a local local é de teresópolis mas tem tudo quanto é local é o que aqui em São Paulo tem? tem vixi vixi vende direto na praia tem tem os mercados tem a samba local depende superacado de bairro porque se aí veio né em algum kit alguma coisa alguém deu de presente eu não lembro essa olha presente de grego né tem que rever a amizade com a pessoa que te deu uma local vamos ver o que que é mas já tomei já tomei algumas vezes outra lupa não mas tá outra lupa não é bonito seu zóio é uma lupa é bonito aqui ó olha o cupom brejado dando 12% de desconto pra você isso que é bonito é isso cheiro de banana de gaveta banana de gaveta cara é como você entra ração animal cheiro de cobase é isso na parte dos pássaros você pega a granel a ração não que eu acho ruim eu acho gostoso esse cheiro mas é isso tem uma banana verde cara tem uma acetona tem um solvente nossa gente calma vocês estão com o coração muito amado você acabou de falar que era ração de bicho isso é elogiar ué não bicho come o que não eu sei mas não é nenhum anjo essa daqui é a gaiola da safadeira desse episódio nossa senhora com uma bananinha é ração de papagaio que tem uns cereais você coloca até uma bananinha ali pra ele comer e tal assim ela não tá com defeito presente mas é uma massinha amassuda é essa pergunta ela empapuça rápido ela é o tipo que empapuça essa aqui eu prefiro voltar pra local prefiro a local prefiro a local fácil fácil nossa cadê não sei acho que eu prefiro essa não para me respeita não eu vou respeitar meu paladar se bem que a local que a local que a gente deu um fode back aqui cara bem ruim de Itaipava sabe Itaipava final de latina final de churrasco fode back você só dá uma cara peraí deixa eu terminar você se arrepende num microsegundo assim você fala meu Deus que que eu fui terminar a latinha todo mundo sabe que o final de latinha não se toma Leandro você acabou acabou assim de acabar você já tá com isso ou isso é história antiga você já tá nessa história antiga do que isso que você acabou de falar história antiga ou é história atual já de virar a latinha não de agora assim de você passar mal no final de churrasco acorda não é o Túlio é o Túlio é muita análise então ficou difícil cara eu não curti não tá muito cagada essa batinha eu não sei ela é esquisita é a Jokernica local eu acho que as duas estão boas no sentido de ser ruim eu achei essa um pouquinho melhor que a local é a brecha de combate assim tipo pra povão é isso desculpa matar-me é isso por quê é brecha do povão é eles que comam brioches tem que chamar aquele cara tem um cara lá do Instagram que tudo ele toma ali boa boa também essa é boa essa é boa essa é boa também essa já não acho não essa já não acho não ele acha todas boas ele acha todas boas essa é boa essa também vai ver ah aqui ó coratinho é bom essa vez já teria que estar a menos dois graus pra é as duas aliás tinha que estar sub zero é é o famoso eu não sei como é que ah já sei esse brinque é louco o carro tava um pouco melhor de tomado pô vou comprar aquele quadro mágico lembra aquele que você faz assim ai gente ia ser maravilhoso pra você desenhar a nota vai ser bem difícil não mas deve você desenhar escrevendo com a canetinha é eles vendem um tablet assim hoje em dia que é baratinho assim que é digital que é só um negocinho não vamos manter a lousa vamos manter a lousa mesmo comprei uma caixa de giz vai usar essa porra até acabar o giz tá tossindo agora você tá enfiando o giz no nariz agora? cheirando o giz aí vixi aí fudou é tá bem fudido vocês me perdoem quem produzir isso aí não é responsabilidade minha eu sou apenas um convidado eu posso dar a nota que eu quiser 3, 2, 1 2.2 2.1 pra mim ia dar um e meio um e meio um pontinho melhor que o outro que caralho que que é? cara ela é meio por que que ela é meio frutada? é verdade né ela tem uma coisa uma banhada verde que caralho que isso? que isso? que que é isso aqui? aaa o que? tiger robocop? tiger uppercut meu deus que que aconteceu aqui velho? na cara? que que aconteceu aqui? parabéns pelo esse capricho hein o que que é? ó tá escrito world acclaimed aclamado aclamado pelo mundo sabe quando o cantor tá indo muito mal ali no festival que eles tão aclamando ele jogando um monte de coisa eu acho que aclamar joga até latinha acho que aclamar igual o filme do edy macedo que ele cold filtered lager ó parabéns conseguiu bater de frente com a local o que que você quer? o que que você quer? ai chegou aaa aaa hoje é dia 14 do 10 pegue a sua latinha que está previamente gelada por favor e vamos pra experiência beber sim ver quem adquiriu com antecedência próximo mês tem mais mas agora já vamos degustar aqui quem já garantiu pode degustar eu tô abrindo errado tá sabendo bem que é o abridor eu não sei o que tá pior se você fazendo isso essa espinha do leandro aqui no canto do nariz que eu tô querendo arrancar que espinha velho nem olhei no espelho nem olhei no espelho hoje tem um troço amarelo pronto pra você não sentir pra matar a espinha afogada matar a fogada você não sente calor bem turvinha amarelo palha é isso bupulosa né eita porra resinosa pra caralho essa é nossa senhora nota de limão né essa aqui tem mais esterificação né dá pra sentir mas tem um limãozão cara lembra limão galego assim limãozão hum essa já tem um harsh tem um harshzinho no final só tem? bem suave ele não fica não ele vai embora é que eu tô pensando na satélite lá daí deu um não mas ó entendi esse harshzinho suave ele faz com que você salive muito no final e aí já passa e aí você já e ela tem um finalzinho um pouquinho seco pelo menos pra mim é e aí eu quero beber tem um harshzinho tem tem é tal que sobra um pouco floral gramíneo floral né cara eu pego limão limão esse gramíneo eu sempre esqueço que que é que que é o que? é a mente do Leandro é a mente do Leandro não mexe não mexe com a mente dele aí pô Alice no País das Maravilhas mas o gramíneo seria o que gente? não mas aqui tem tem um pouquinho de gramíneo gramíneo é de 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 que que você acha de onde você acha que vem isso aí você nunca passou num lugar onde tem um cara passando com corredor de grama já mas não senti nossa eu também não senti eu senti um resinoso então uma tipinho eu acho que não tem o herbal mas assim eu sinto mas é é e limão limão e pinho mas não tem grama do seu final de semana você já tem duas três semanas ainda ficou tá nos veios dos dentes ainda o amargor bem firme né cara eu esperava algo mais é arestas polidas entendeu ela tem umas arestas eu acho que faltou um dos eles doar um pouco é exato pra equilibrar ela tem um alcoólico também nossa eu achei ela super bem equilibrada eu gostei bastante eu gostei mas assim analisando como New England eu acho que faltam algumas coisinhas e a da satélite ficou tão na minha cabeça cara eu acho que não ah sim queridaço a da satélite vocês também nós três aqui é New England e era Ju Sipa é a mesma coisa é a mesma coisa Ju Sipa e a mesma coisa é a mesma coisa tem os negros que faz Ju Sipa e usa fruta mas aí é a mesma coisa por que que é a mesma coisa por que que tem o mesmo nome então porque eles só fazem isso tem que mudar o nome toda vez senão vão achar que só fazem isso porque New England é qual da região de New England nos Estados Unidos mas é de lá que vem estilo daí ele chama de Ju Sipa de Reise de Ju Sipa tudo e dor Vipa é é isso então tá a gente já teve essa discussão a gente tá tendo essa discussão toda semana ah filho mas é que eu não quero mais ter essa discussão com você ou com a Du a Dona Onça que começou essa discussão eu com a Du agora é você a Dona Onça é igual aquele subiu pela sua serede a primeira vez já me cortou de novo porque esses filha da mãe adoram me cortar isso aqui é programa de auditório você vai adivinhando parece que você demora tanto pra falar que a gente vai não é não é podcast tem que ser rápido é tá bebendo como se fosse a primeira vez mas é isso é verdade eu só sei mas também acho exato pode é eu concordo isso bora fechou não peguei bom vamos pôr da nota não mas então complementa não a hora que ele vai contando uma história fica foda a da satélite foi mais impactante hein bem mais ah eu gostei dessa achei que ela tava bem equilibrada conforme você vai tomando você vai sentindo claro esse limão agora eu peguei esse rache esse amarguinho amarguinho da casca do limão quase que vai ficando mas assim ela é bem gostosa ainda assim eu achei ela bem equilibrada não é do o meu das minhas favoritas mas então ai vou me vingar vocês vão sentir o poder do meu ódio seu o seu detonator exato sinta a minha fúria 3 2 1 3.9 nossa 3.9 3 toca aqui eu não exagerei Leandro justifica só você deu quando 3 eu acho que tá bem cara não é uma nota ruim não é uma nota excelente eu achei tá bom eu justifico você quer que eu quantifique quantifique quer que eu faça a redação sim a redação tá bom cara eu achei que o amarguer não tá equilibrado o corpo dela não tá mas enfim ah era só pra fazer essa coisa cara que lata bonita hein nossa o que que é essa daqui é a Crispy Planet é uma Raze Rye Lager é o último lançamento da satélite Lager nossa e ela é Lager isso é Lager olha que lindo nossa isso é Lager isso é Lager é uma Raze Rye Lager peraí é um planeta de lúpulo com malte de de anel de satúria sabe é é isso que brito vocês estão vocês estão fazendo nossa reunião me chama pra essas reunião aí que boa a criatividade é ó 5.5 Rye Lager você chutaria que era Lager essa não tem história nossa lindo nossa que rótulo lindo o Lager tem até as cores da plana cá caramba olha só é verdade tem as cores do color eu acho que a secura da porcelaga acentuou esse amargor eu acho acho que foi isso nossa porque secou demais tinha que ter as cores do ó pra equilibrar eu gostei mas eu concordo que tem um pouquinho de ar vai passando vai ser legal vai ser legal conforme você vai tomando sim vai ficando um pouquinho ali no final e é da satélite eles são ciganos e fazem na Dr. Brawl é maldescervadas e centeio lúpulo levedura Lager só isso e não é pasteurizada também o que faz com que sua delícia seja mais fresca pra quem não entende né pra quem não entende tem gente que liga as vezes no delivery e fala ai vocês só tem shop vocês não tem garrafa lá vai você explicar que a diferença é a pasteurização é na prática teoricamente porque tem shop shop normalmente não pasteurizado tem alguns poucos que são flash pasteurizados vem até pro Brasil e cerveja a maioria é pasteurizada mas em artesanal tem muita cerveja que não é inclusive do clube a gente só usa cerveja não pasteurizada então é igual o shop e é assim que a gente termina mais um programa beber sem ver aqui não tem pano aqui tem breja legal aliás até falta porque as vezes se molha aqui é isso ai mas até a próxima semana você que participou ai mantenha suas latinhas geladas se controle para tomar junto com a gente mas se não tomar tudo bem use o QR Code pra fazer a sua avaliação porque é legal a gente ter também a gente tá fazendo nosso ranqueamento lá no site e se não é apoiador ainda por favor a partir de 2 reais entra lá no nosso apoia-se tem tudo aqui na descrição beleza até a semana que vem um beijinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto